Vamos saber! Oferecimento Elma Chips E da Noninho Evitar que Nova York seja transformada em uma cidade de aço Uma difícil missão para os ortodores Transformers, neste domingo, uma da tarde Pegue a onda da Globo Vai, seu Ló, que acha o bombonzinho pra mim? Não, seu Ló, só o cheiro de chocolate Bombom e bombonzinho da Troll É doce brincar Agora é pra valer O campeão vai ganhar a Grand Prix O Branco é meu! Já, vai, vai! Assim como é o Grand Prix fui eu Grand Prix, bombom ou lanchinho Com produtos Zizioli Pedaços gostosos da vida Ô Mônica, você acola a vila boneca? Direito, Cebolinha, uma tremenda boneca da Mimo Vamos entender Olha só Chegou a Mônica da Mimo Esta boneca não está no gibi Ah, que nariz tão grande É pra te ver melhor E que nariz tão grande É pra cheirar melhor E que peção Pequenininho É pra usar babogamas É, eu que sou o herói da história Eu quero o meu babogamas Babogamas Os sapatinhos com cheirinho gostosinho Agora, na Lapa Circo Real Moscou O Circo do Povo Últimos meses em São Paulo Quinta e sexta, 21 horas Sábado, 15, 17, 21 horas Domingo, 10, 15, 17, 20, 30 Preços populares Em frente ao mercado da Lapa Chegou uma novidade para você Ah, ah Duas novidades Oh, três novidades para você Que vai deixar mais doce sua vida Vejam só que novidade O snack mais puro e gostoso Tem sabor morango E tem também sabor chocolate Saborosíssimo Três Milon WB100 Um snack de qualidade O maridinho está olhando o quê? Não, não Ah, o Neutrox da vizinha Ah, o Neutrox Ela usa Neutrox, olha lá Ah, e você não sabe que eu também uso? Que todo mundo tem Neutrox? Você quer Neutrox, né? Toma, toma mais Neutrox Neutrox e a gente conhece Não, os seus são mais bonitos O Peter Pan voa no TBC O crocodilo quer comer o Capitão Gancho As lutas de Peter e Gancho A magia da sereia Venha voar para a terra do nunca TBC Major Diogo 315 Todos os sábados e domingos Peter Pan, o maior musical infantil Terra pra nós é tudo Da terra nos nasce a vida A nossa vida Somos a terra Sendo fruta e flor Sol e chuva Saúde e alegria A terra é nossa casa e alimento Nosso agasalho E nossa razão de existir A terra é o que somos Da terra surge o que temos Na terra está o que esperamos A terra pra nós é tudo Índio é terra Não dá pra separar Neste domingo Uma grande surpresa Com vocês o comediante Pelé Um tremendo ouriço Na fila da casa própria Aí pessoal O negócio é o seguinte Vamos ver que é o cacete Nesse picão E uma nova dupla musical De Dimocó e Ney Mato Grosso Os Trapalhões Melhores momentos Neste domingo Sete da noite Pegue a onda da Globo Mônica da Mimo Esta boneca não está no gibi Mônica da Mimo informa Dentro de instantes Os Flintstones Música 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 Música